Fala galera, vou fazer um som pra vocês aqui agora, testando a boquilha L-E-67 Fala galera, vou fazer um som pra vocês aqui agora, testando a boquilha L-E-67 Fala galera, vou fazer agora, vou colocar um pouco de reverb agora na próxima gravação, aí como ele fica, vou fazer a mesma coisa ainda Fala galera, vou fazer a mesma coisa Fala galera, vou fazer a mesma coisa Fala galera, até a posta, espero que tenha ajudado Fala galera